Em outras culturas, eles foram todos considerados anjos. Mas aqui, seres de qualidades diferentes foram identificados como de tipos diferentes. Você pede a um ser em particular por um benefício específico para que você obtenha vantagem para alcançar algo muito mais do que você conseguiria através do seu esforço e capacidades normais? Nessa tradição, nós temos vários tipos de seres. Eles são todos particularmente identificados de acordo com as suas qualidades. Nós temos os humanos e, é claro, a natureza animal de todas as coisas que você pode ver à sua volta. Aqueles seres que você não consegue ver, existem alguns que chamamos de categoria buta preta. Existem outros seres que nós chamamos de yaksas. Existem outros tipos de seres que nós chamamos de gandharvas. E existem os devas. Então, baseado nisso, existem deuses árvores, existem deuses macacos, existem deuses elefantes, existe o deus fruta, existe o deus vegetal, existe o deus flor, para tudo existe um deus. Isso é tudo fruto da imaginação? Não. Tudo está acontecendo por causa de certas forças. Eles identificaram essas forças, as personificaram e criaram um método de como encontrar acesso a elas. Portanto, estes yagnas são processos por meio dos quais você pode encontrar acesso a certas forças na existência para que você obtenha vantagem para alcançar algo muito mais do que você conseguiria através de seu esforço e capacidades normais. A palavra yagna foi traduzida como sacrifício. Então, você... A palavra inglesa sacrifício vai ser sempre entendida como abrir mão de algo para uma outra coisa ou desistir de algo em troca de nada. Isso é um sacrifício, ok? Renunciar a algo em troca de uma outra coisa é comércio. Renunciar a algo em troca de nada é sacrifício. Então, yagna não precisa necessariamente significar sacrifício. Provavelmente, yagna é uma combinação de uma oferenda, uma oblação e um sacrifício. É uma mistura dessas três coisas. Um ritual por meio do qual você pode agradar a certas forças na existência. Em outras culturas, geralmente, elas não foram devidamente identificadas e classificadas. Foram todas consideradas anjos. Mas aqui, seres de qualidades diferentes foram identificados como tipos diferentes. E conforme o caso, você pede a um ser em particular por um benefício específico. Existe todo um processo e uma ciência por trás disso. Ainda hoje, as pessoas estão usando esses yagas e yagnas. Geralmente, para muitas delas, pode não funcionar, por não estarem sendo devidamente conduzidos como deveriam. Mas para muitas pessoas funcionam. Existem muitas, muitas pessoas que têm sido enormemente beneficiadas por essas coisas. As pessoas conseguem o que querem realizar no mundo material usando yagas e yagnas de uma certa maneira. Embora não importe quanto de educação elas receberam, e por mais que falem de libertação, ainda hoje, 95% dos indianos, quando eles querem entrar em uma casa nova, eles fazem yagas e yagnas antes de entrar. Somente aqui no Isha nós não fazemos nada, porque somos de uma espécie diferente. Se você tem um certo nível de consciência e energia, tudo o que você faz é yagna. Você não precisa fazer um ritual separado. O seu próprio modo de vida é yagna. Então os yagnas são de um tipo diferente. Yagna significa um certo meio para acessar uma dimensão que neste momento não está acessível a você. Se for um yagna ritualístico em que você desempenha algo, um especialista na área vem e faz algo por você, e por meio disso você recebe algum benefício, ou você transforma o seu próprio processo de vida em um yagna. Agora você se senta pela manhã e faz seu Shakti Chana na Kriya, ou seu Shambhavi Mahamudra? Isso é um yagna interno? Sem esse senso de oferecimento você nunca conhecerá a essência dessa prática? Se você fizer disso um processo, é um yagna muito poderoso, por meio do qual as coisas acontecem no mundo? Não apenas para você, as coisas à sua volta acontecerão lindamente? Nós temos dito constantemente, se 1% do mundo puder se tornar meditativo, os 99% restantes vão transcorrer muito facilmente, porque se 1% do mundo realmente começar a funcionar a cada momento da sua vida, o próprio processo de vida será um yagna. Se eles se tornarem assim, os 99% colherão o benefício sem fazer nada a respeito disso? Uma pessoa planta um pé de manga, 100 pessoas poderão comer? Uma pessoa só não pode consumir o que é produzido por uma árvore? São necessárias 100 pessoas para comer? Portanto, similarmente, se você tornar o seu próprio processo de vida em um yagna, se você tornar o seu próprio processo de vida em um oferecimento, então, milhares de pessoas poderão se alimentar disso? Você verá, mulheres simples, elas tornaram suas vidas em um sacrifício total para as pessoas de sua família que vivem à sua volta? Elas apenas cozinham, servem, elas nunca pensam em si mesmas? E eu? Isso nunca lhes passou pela mente? Você verá, elas são sábias por si mesmas. Minha mãe foi um exemplo vivo disso. Ela era instruída o bastante, mas a sua vida inteira foi apenas servir ao seu esposo e aos seus filhos, só isso. Nós nunca a ouvimos nos dizer eu amo vocês, tal questão jamais surgiu. Se ela me ama ou não, isso nunca passou pelas nossas mentes, porque a própria maneira como ela viveu foi um completo sacrifício para todos à nossa volta. E... ninguém jamais disse nada sobre isso, mas em muitos aspectos, ela era uma deusa por si mesma. Todos a tratavam como tal. Quando ela ia tomar o seu café da manhã, todos na família já tinham comido. Ela então pegaria uma porção de seu café da manhã e iria para o quintal procurar por formigueiros, sabe? Um ninho de formigas e ela alimentaria todas as formigas primeiro e somente depois ela comeria. Na mentalidade de hoje, as pessoas talvez pensem, alimentar formigas? Que bobagem! Pulverias e inseticida, não é? Se elas viessem para dentro da casa, se picassem seus filhos, ela continuava a fazer isso, mas... em algum lugar na mente dela, ela sentiu que as formigas possuem os mesmos direitos que ela tinha de viver nesse planeta. E apenas esse pequeno oferecimento, tudo é um sacrifício, tudo é um yagna.